O Plano Nacional de Emprego em Cabo Verde é, para o vice-primeiro-ministro, um plano de ação que visa criar mecanismos de empregabilidade para os caboverdianos. Olavo Correia ressalta que o governo está a criar condições para que as empresas tenham um ambiente de negócio favorável para gerar empregos sustentáveis, dignos e bem remunerados para os jovens qualificados. Portanto, não podemos permitir que os jovens continuem fora da formação e fora do quadro do emprego e da empregabilidade. É nesse sentido que nós estamos a tomar medidas precisas para massificar a formação profissional e estágios profissionais, para melhorar a instrução ativa dos jovens no mercado de trabalho, por forma a que, do lado do Estado, tínhamos os instrumentos necessários para que aqueles que queiram trabalhar tenham as competências e estejam preparados para o mercado de trabalho. Conforme adiantou, estão a trabalhar também para a redução da carga fiscal, criação de uma relação de confiança entre o fisco e os contribuintes e um ambiente para a inovação empresarial. É por isso que nós estamos a promover o acesso ao financiamento, estamos a reduzir a carga fiscal, estamos numa luta intensa contra a burocracia e a mega-burocracia que ainda temos no nosso país, mas também estamos decididos em apostar na promoção empresarial, sobretudo em relação ao sentido empresarial dos jovens em todos os domínios, em todas as ilhas de Cabo Verde. O Plano Nacional de Emprego enquadra-se no Programa de Apoio à Estratégia Nacional de Criação de Emprego, financiado pela Cooperação Luxemburguesa e executado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a Organização Internacional do Trabalho. Acreditamos que é efetivamente um plano de emprego que visa responder às aspirações nacionais em termos de emprego e em particular de emprego jovem. Entre 2016 e 2020 há um envelope para emprego e empregabilidade de 28 milhões de euros. Nesse envelope há vários programas para promover a empregabilidade, a inserção, ver como tomar medidas para lutar contra o desemprego, sobretudo de jovens e mulheres. De acordo com o vice-primeiro-ministro, é necessário também criar condições de acesso dos jovens à formação profissional, porque só assim quebrará um ciclo vicioso do desemprego e da pobreza em Cabo Verde.